As notícias sobre os avanços nos testes de uma vacina contra o novo coronavírus soaram como música aos ouvidos de investidores do mundo todo. No Cafeína de hoje, você vai ver qual é o status de desenvolvimento dela e o que esperar a partir de agora. Nós vamos mostrar as etapas e o tempo de produção até chegar ao mercado. Você vai conhecer o sujeito que ficou bilionário com essa notícia. E claro que eu e o Sami vamos principalmente analisar o impacto desse teste bem-sucedido na economia, nas bolsas, nas ações, nos seus investimentos. E tem mais. Quem é o empresário que alertou anos atrás sobre o risco de uma pandemia global? E nos pitacos, a saída do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é o maior temor dos investidores. Antes de mais nada, deixa seu like, toca o sininho para receber as notificações e não esquece de compartilhar o Invest News com seus amigos, sua família e por aí vai rumo aos 100 mil. Doni, roda a vinheta! Olá, o Café Inês está no ar, o mundo inteiro, numa corrida acelerada. Uma corrida para achar uma vacina contra a Covid-19. O esforço é de proporções sem precedentes e envolve uma montanha de dinheiro. Olha só o tamanho da verba destinada ao desenvolvimento de uma vacina por alguns dos principais países do mundo. Nos Estados Unidos, o orçamento é de 1 bilhão de dólares. Na Noruega, também 1 bilhão. A Alemanha já anunciou 750 milhões de euros. França, 500 milhões de euros, mesma quantia da Arábia Saudita. E a notícia de um resultado positivo de um laboratório que tenta desenvolver uma vacina gerou repercussão em vários idiomas. França, 500 milhões de euros. A gente vai entrar no detalhe desse caso específico daqui a pouquinho, mas é bom entender bem o contexto. Tanto empenho internacional é resultado de uma preocupação dupla. A primeira, óbvia, evidente, a da saúde pública, a imensa quantidade de vidas perdidas e principalmente as vidas que ainda estão em risco por causa da evolução da doença. Mas existe também o temor pelos duríssimos impactos econômicos que as medidas de isolamento vão trazer no mundo todo. Quanto antes surgir uma vacina, melhor. Os impactos da pandemia na economia já são vários. A gente tem visto dados aqui no Brasil, no mundo também, né, Sami? Pois é, Doni. O desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, maior economia do mundo, tem o maior percentual em quase 80 anos. O Japão, terceira maior economia do mundo, viu seu PIB cair 3,4 no primeiro trimestre, fazendo com que o país entrasse em recessão e rumo à pior contração do pós-guerra. De fato, todo mundo vai perder. A grande questão é quanto vai perder. E não dá pra achar, Doni, que todos vão perder igualmente. Então, países mais pobres podem perder mais, que é o caso do Brasil, jogar um monte de gente abaixo da linha da pobreza e a gente retroceder vários anos. Não só em riqueza, mas também em desenvolvimento. Isso preocupa muito. Até mesmo a OMS não sabe direito qual a melhor política para os países emergentes, já que a pobreza também mata e mata muito. E nessa linha que você falou, Sami, o que aconteceu? A chefe do FMI advertiu agora que a recuperação econômica completa não vai vir em 2021 como antes antecipado. Disse que o Fundo Monetário Internacional deve rever para baixo a sua projeção de contração de 3% no PIB global deste ano e que os dados de todo mundo vieram piores que o esperado. Ela disse exatamente, levaremos muito mais tempo para ter uma recuperação completa dessa crise. Lá em abril, o FMI já tinha dito que o isolamento e o fechamento de empresas levariam o mundo à recessão mais profunda desde a grande depressão dos anos 30. E agora veio, então, com esse tom ainda mais crítico. É uma recuperação que deve demorar mais para recuperar, porque para voltar, né, Sami? É uma recuperação que deve tardar, então, mais do que 2021, Sami. Certamente. Ontem, né, segunda-feira, saiu o Boletim Focus. No Boletim Focus, a retração já está prevista em 5%, 5 vírgula alguma coisa. Os bancos já estão fazendo relatórios entre 7% e 9%. Então, vai demorar 2, 3 anos com sorte. Mas lembrando que a gente perde riqueza e, por ser um país pobre, aumenta a desigualdade. Então, é muito difícil, né, porque a gente vai ter que começar a discutir isso. Qual que é a maneira de perder menos? O governo vai ter que ajudar mais que setores? Como vai voltar a hora que a gente sair da quarentena? Qual o momento? São muitas dúvidas e poucas respostas. O mundo aí, totalmente perdido, como você falou, muito próximo da grande depressão. Mas aqui, como ainda a pandemia não está controlada, ainda tem a questão da saúde que só agrava. Tempos muito difíceis, Doni. É isso, e lógico que todos os países querem botar logo um fim a essa pandemia, ou quanto antes, evidente. Acontece que o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina, que é uma das principais frentes de atuação, que todo mundo fala, é normalmente longo pra caramba. Por exemplo, as vacinas desenvolvidas entre 1998 e 2009 demoraram, em média, 10,7 anos para chegar até o braço da população. Desde então, outras vacinas surgiram. Aí a gente pega a vacina que teve o desenvolvimento mais rápido da história. Vamos pegar uma referência. Qual foi? A vacina contra o ebola. Tempo para produzir? Cinco anos. É muita coisa, Sany. É, pois é, cinco anos, se você fizer essa conta dessa pandemia, são milhões de mortes que vão se perder. Aí fica aquela questão, o que é melhor? Usar uma vacina que tem alguma segurança, mas ainda não está com todos os protocolos, ou esperar? Então, é assim, a não decisão por adotar uma vacina não deixa de ser também uma decisão que é cruel, que é esperar mais meses morrendo gente. Então, a gente vê o embate aqui no Brasil, né, pelo uso da cloroquina, o não uso da cloroquina. A verdade é, quem está lá no corredor da morte, está agonizando de respiração, às vezes se aceita qualquer coisa, mesmo antes de ter um protocolo internacional, porque a opção alternativa é você perder a vida. Então, é muito difícil a situação. O pânico gera medo, medo aguça a aversão aos riscos dos investidores. Por isso também a nossa Bolsa tem sofrido. O real desvalorizado muito é um pouco do retrato aí do pânico na cabeça e no bolso do investidor. É, e se a gente pegar, só para entender um pouco, quais são essas etapas de desenvolvimento de uma vacina para chegar até o público, claro que nessa situação de pandemia global, está todo mundo querendo acelerar ao máximo, vai agilizar o processo burocrático na medida do possível e por aí vai. Mas são várias as etapas que normalmente uma vacina tem que cumprir para chegar ao uso em larga escala. Então, começa com o estágio exploratório. São aqueles estudos e pesquisas em laboratório, normalmente duram de dois a quatro anos. Cientistas identificam antígenos naturais ou sintéticos que podem prevenir ou tratar alguma doença. Pode ser partícula parecida às partículas do vírus, pode ser um vírus enfraquecido, substâncias ou toxinas derivadas do agente patogênico, vírus, bactéria, e por aí vai. Aí passa para o estágio pré-clínico. O que acontece? Nessa etapa, os estudos são feitos em cultura de células, também em alguns animais, normalmente ratos e macacos. O objetivo é testar a capacidade da vacina de gerar uma resposta imunológica no organismo e entender como é a reação das células. Também é analisado o poder de cura, então você vai lá, aplica a vacina no ratinho ou no macaco e aí depois infecta esse mesmo animal com o vírus para ver se ele consegue se defender, se o organismo dele está preparado do ponto de vista imunológico. E essa segunda etapa demora normalmente de um a dois anos. Aí o que acontece? Vem o desenvolvimento clínico, que é composto por três fases. A primeira fase, pequenos grupos, coisa de 20 a 80 pessoas, é aplicada então a vacina teste. Segunda fase, esses grupos são expandidos para algumas centenas de indivíduos. A aplicação também em pessoas que fazem parte do grupo de risco, que tem aquelas características mais identificáveis com os grupos de risco da doença em questão. No caso agora, coronavírus. Então, idade, estado físico, etc. Parte-se então para a terceira fase, aplicação em milhares de pessoas para, afinal de contas, testar a eficácia, a segurança. Faz um teste, inclusive, com uso de placebo para ver se as pessoas melhoraram de fato por conta do medicamento ou não. E aí vem outras etapas ainda, como a parte de aprovação regulatória, de produção propriamente dita, de controle de qualidade do que é produzido. Então, são muitas etapas. Agora, há todo esse empenho de acelerar. Mas, como você falou, Sami, pode acelerar, mas isso não é imediato. É, o que a gente vê a aceleração, por enquanto, é do ânimo, né? É uma aceleração na perspectiva. Não é que resolveu. Mas você fala, ó, tem uma luz no final do túnel, porque até pouco tempo atrás nem luz tinha, né? Pelo contrário, o túnel estava se fechando cada vez mais com a segunda onda vindo, contaminações tendo o segundo pico em vários países, como é o caso da Alemanha, da Coreia. É complicado, mas esses protocolos que você citou, por mais que a gente possa dar uma acelerada, são fundamentais para se aplicar a algo, principalmente numa esfera global. Tem um gráfico do New York Times que ilustra bem o cenário típico e o desejado. Eu queria chamar ele e pedir para você comentar, porque você estudou esse tema, estou vendo que você está quase um expert em vacina. Eu, se passar mal aqui, eu vou deixar já uma procuração para você cuidar dos medicamentos. Se eu estiver morrendo, por favor, morfina e drogas pesadas para eu morrer feliz, pelo menos. Olha só, Samboy, eu vou entrar aqui nesse estudo que você mencionou, do New York Times, que acontece, ele mostra, ele compara, na verdade, como que é o tempo normalmente designado para uma vacina entrar no mercado e qual é o tempo que está sendo esperado, desejado, objetivado agora, em decorrência dessa pandemia toda. Então, o caso típico mostra que nós estamos no ano de 2020, uma vacina normalmente entraria no mercado lá para 2036. E o objetivo agora, aí a gente vê a segunda parte desse gráfico, é antecipar tudo isso para ter uma vacina viável já em agosto de 2021. Mas aí, beleza, Samboy, vamos entrar no assunto específico da notícia que movimentou as ações e as bolsas de valores no mundo todo. O que aconteceu? A farmacêutica americana moderna deve ter... Você que é praticamente um britânico, uma mistura de britânico com um americano, como que você faria a pronúncia dessa farmacêutica, dessa empresa? Eu só sei falar da M-Therapêutics. Eu falaria uma abreviação. A M-Therapêutics. Vamos chamar de Moderna, então. Vai, é portuguesar. A Moderna. O que aconteceu? A Moderna afirmou que a vacina que ela desenvolveu lá é segura, nos primeiros testes, gerou uma resposta imunológica em humanos. Isso alegrou todo mundo. Oito voluntários que participaram do teste e produziram anticorpos que impediram a replicação do vírus. Oito. É coisa pouca. O FDA, que é o equivalente Anvisa no Brasil, autorizou a segunda fase do teste. A gente viu. Os oito equivalem lá àquela primeira fase. Agora vão entrar na segunda fase. Essa segunda, segundo o FDA, vai para casa de uns 600 voluntários. Então, tem outros tantos passos a serem cumpridos aí, mas ainda tem cautela, né? Não dá para sair comemorando, abraçando todo mundo, fazendo churrasco em casa, né? É, exatamente. Por mais que tenha esse esforço, a cautela é fundamental, porque na melhor, na melhor, na melhor das hipóteses, é início de 2021. E ainda é incerto a imunidade, né? Uma coisa é você ter a vacina, ter efeitos. Outra coisa é a imunização. Três dos oito voluntários sofreram efeitos colaterais, como febre, sintomas parecidos com os da gripe. Então, assim, a gente tem que estudar com calma. E o estudo ainda não foi nem revisado, nem disponibilizado em publicações médicas. Ou seja, é aquela luz no fim do túnel. É isso, Sam. E agora, vamos, o pessoal que está assistindo a gente quer saber de retorno financeiro. O investimento, onde colocar meu dinheiro, né? O que está acontecendo com as bolsas do mundo todo? Bom, a gente está aqui focado nessa notícia da potencial vacina, quem sabe, contra o coronavírus. Essa foi a principal... Outras notícias vieram junto, mas essa foi a principal notícia que serviu, de fato, como fermento para as bolsas no mundo todo. Olha o desempenho delas no dia de ontem. A Alemanha subiu mais de 5%, Itália 3,26%, França mais de 5% também, Espanha 4,70%, Portugal 4,62%, Reino Unido 4,29%, todas as altas expressivas. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones teve uma alta de quase 4% e no Brasil quase 5%. Agora, esse bom desempenho vai se manter? Foi uma empolgação temporária? O que você arrisca dizer? Olha, como você gosta de dizer, Doni, sobe no boato e cai no fato. Então, quer dizer, se o fato não for confirmado, ou seja, se esses testes tiverem problema, volta a cair. Agora, estava todo mundo cansado de notícia ruim, e a gente vê, principalmente nessas épocas, esse contágio para o bem ou para o mal das bolsas. Então, começou o dia com a Ásia abrindo no positivo, logo depois veio a Europa, o Ibovespa já abriu em forte alta e, dado as perdas que a gente teve esse ano, me parece que faz sentido. Mas, de novo, assim, não dá para saber se a gente está no vale ou no pico no meio dessa turbulência. O que a gente pode garantir é que a volatilidade, ou seja, o nervosismo das bolsas, continuam ainda, porque tem muitas perguntas não respondidas, não só sobre a vacina, mas como as economias vão reabrir, como a saúde das pessoas vai seguir, porque o vírus, por mais que você retome a economia, como foi o caso ontem da Itália também, nos últimos dias a gente viu Espanha, Alemanha, o vírus não foi embora. O vírus não foi embora. E ainda não chegou naquela imunização de rebanho, que fala, não, aí todo mundo se protege. É complicado. Tem umas brigas também, Dona, não sei se você viu, a Itália, por exemplo, é um país que vive muito do turismo. A Espanha também falou, vamos liberar o turismo, porque não dá, a gente é um risco controlado, a gente tem que tomar isso. Agora, outra coisa que a gente tem que ver é a França. A França falou, não, não, vamos fechar as fronteiras. Então, aí vem briga política por aí, tem guerra comercial, o Trump lá brigando com o Xi Jinping, porque um falou que o vírus é chinês, aí o outro bloqueou a importação, ainda vai dar pano para a manga, estresse, o que equivale a dizer perdas. É isso. E olha o que aconteceu, o Samiboy, com as ações da empresa, da tal Moderna, que fez o anúncio desses testes bem-sucedidos aí, dessa potencial vacina. As ações chegaram a subir mais de 30% ontem, no começo do dia, terminaram ali na casa dos 20%. A gente fala, nossa, 20%, 30% em um dia é muito? É muito. Só que elas já vinham de um ano com uma forte aceleração no desempenho das ações dessa empresa que é de biotecnologia. De janeiro até agora, a alta ultrapassa os 300%. E essa empresa já vinha anunciando avanços nas suas pesquisas, falou, está dando certo aqui, temos indícios de que estamos indo na direção correta e tudo mais. Isso desde janeiro, veio com isso conquistando atenção pública, até mesmo o financiamento do governo americano. Os investidores que, por qualquer motivo, tinham ação dessa empresa, é claro que são beneficiados, mas entre eles, um em particular, um colega de Samy Dana, professor de Harvard, esse sujeito conseguiu ficar bilionário com essa notícia de ontem, Samy. É, antes fosse colega, antes fosse uma realidade parecida comigo, mas, como você disse, essa história mexeu no bolso de um professor que ficou bilionário. Olha só a história. Timothy Springer, professor de Harvard, foi o primeiro investidor, pessoa física da empresa, que foi fundada em 2010, com base na pesquisa de um outro colega de Harvard, o Derek Rossi. O Timothy investiu 5 milhões de dólares naquele ano. Resultado, com todas as altas de lá para cá e com a disparada adicional das ações neste ano, a fatia que ele tem na empresa agora já vale mais de 1 bilhão de dólares, o que significa que ele pode já comprar essa camisa que o dono está vestindo, que custa 800 milhões de dólares, e é feita sob medida. Já tem verbo para isso agora, então. Imagino que ele esteja muito feliz. Não será de camisas que ele morrerá, isso sabemos. É isso, Samy Boy. Bom, o saldo do ano, nós poderíamos consultar os especialistas de Harvard, Oxford, mas também podemos consultar o Chapolin e ele resumiu muito bem como está sendo 2020. Está aí na tela. Olha só, janeiro, fevereiro, isolamento, dezembro. Acabou o ano. É mais ou menos isso que vai ser. E quem diria, Samy Boy, um sujeito que nós conhecemos há alguns anos, já tinha antecipado que viria algo como o coronavírus, hein? Pois é, vamos dar uma olhada o que que foi. Quando eu era criança, o desastre que nós preocupávamos o mais foi uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco da catástrofe global não se olha como isso. Em vez de, se olha como isso. Se qualquer coisa matasse mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é mais provavelmente ser um vírus muito infectivo, em vez de uma guerra. Não os místicos, mas os micróbios. Samy, agora vamos para o pitaco. Pitaco de quem? Pitaco do Samy Dana. Uma matéria que saiu lá no investinews.com.br mostrando que os investidores têm um temor principal neste momento. O coronavírus já está lá precificado, como se diz, no preço dos ativos, mas existe um receio grande. Que receio é esse? É o risco, Doni, de Paulito Guedes, também conhecido como Paulo Guedes, abandonar o barco. Porque os investidores rezam para quê, Doni? Para Deus, para a pandemia ir embora e para Paulo Guedes não sair do barco. Porque a gente tinha dois pilares, tinha o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Sérgio Moro, todo mundo sabe a confusão que deu, se empirulitou. Se Paulo Guedes vai embora, tem um risco. Porque se entra o pessoal afardado e dos militares, tem uma parte que se parece muito com o pensamento mais à esquerda, que é o Estado totalitário, vamos estatizar tudo, vamos trocar o Brasil para frente, é o novo PAC, é perigosíssimo. E o Paulo Guedes estava conduzindo e está tentando fazer as reformas. Então, cada vez que tem dúvida sobre o futuro do seu amigo Paulito, do Clube do Vinho, que ele vai toda semana tomar vinho com o Doni, o mercado balança. Então, Doni, você que tem uma garrafa de vinho, um Petros, escrito com o nome de Paulo Guedes, você pode tranquilizar o mercado ou não? Ou ele fica em dúvida depois que ele toma uns gorós? Olha, depois de Sérgio Molho, é o Palmito Guedes, é isso então? Segundo a Samidana. É, o Paulo Guedes também, pode ser. São todos os colegas acadêmicos de Samidana com suas formações internacionais, entendeu? Eu sou um ex-humilde operário da notícia com uma formação preponderantemente nacional, portanto, aceitarei este como pitaco final de Samidana. Neste Cafeína, um tanto diferente neste formato. Pandêmico, pandêmico, eu diria. Pandêmico. Então, a gente encerra por aqui, a gente espera voltar em breve com o Cafeína, tem o Flash depois e vamos tocando o barco, né, Doni? Pedindo aí para o Paulo Guedes ficar, para Deus nos proteger, para você compartilhar o nosso canal e que isso vai passar. e que isso vai passar. E aí 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 Obrigado.